Para pra pensar porque eu já me doei Eu te escolhi, você me escolheu, eu sei Tá estancarado, vai negar pro coração Que você tá com sintomas de paixão É quando os olhos se encaçam em meio à multidão Quando a gente se esbarra andando em qualquer direção Quando discretamente a gente vai prender o chão Vai ficando bobo, vai ficando bobo E aí já era, é hora de se pegar O amor não espera, só deixa o tempo passar E fica pro coração a missão de avisar Que o meu tá dando sinal, que tá querendo te amar E aí já era, é hora de se pegar O amor não espera, só deixa o tempo passar E fica pro coração a missão de avisar Que o meu tá dando sinal, que tá querendo te amar E o meu tá dando sinal, que tá querendo te amar E o meu tá dando sinal, que tá querendo te amar